Mano, aqui a gente não tem duas mil tentativas pra ganhar essa luva não, é só 25 aqui, nós temos que querer que pague logo, velho. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Hoje ele quer que a gente tente ganhar uma Snow Leopard pra ele. Vamos querer. csgo.net cupom PROFIT, 30% de bônus no depósito, vou depositar 150 dólares. 150 dólares usando o cupom PROFIT vai pra 195 dólares. E fé, pagamento feito com sucesso. 195 dólares, 100 Snow Leopard de 323 dólares, 429, 505 e 1.072. Qual que nós vai? De 505 numa field tested? Com quantos dólares, 777? 1.18. A gente vai ter exatamente 25 tentativas de 1%. Difícil. Mas, fé. Saulo, não existe Snow Leopard de Factory New? Mano, eu acho que existe. Mas é muito rara, tá ligado? São pouquíssimas as unidades que tem dela a Factory New. Vou até ver essa informação pra falar pra você. Existem apenas 131 luvas Factory New no mundo dela. Minimal Air já existem 3.500. Olha a diferença da Minimal Air pra Factory New na quantidade. Mano, aqui a gente não tem 2.000 tentativas pra ganhar essa luva, não. É só 25 aqui. Nós temos que querer que pague logo, véi. Então toma. Tá lá, Snow Leopard na conta. CS gol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Mais frente, eu depositei 150 dólares aqui pro inscrito. 150 dólares virou 195. E apenas com o bônus do depósito, a gente ganhou uma luva de 505 dólares pra ele. Aí você fala, ai, Salo, como assim só com bônus? Ué, quanto que eu depositei? 150, quanto que a gente tem? 163. Nós ainda tem 13 dólares e 92 centavos de bônus do cupom Profit. E já ganhamos uma luva de 505 dólares. Bora buscar uma faca fade da mais basiquinha. O foda é que a fade da mais basiquinha é 200 dólares, mas dá pra querer, mano. A Gut, vamos lá de 251. Quantos por cento, guys? Vocês deram a cal perfeita na última vez. Quantos por cento agora? Quantos dólares a gente coloca aqui pra tentar ganhar essa Gut? 777 de novo? Mano, vamos ter fé. Vai que hoje é o dia que vai pagar duas em sequência. Eu até pensei, pô, skipa a Red. E vai que eu skipo o Grim? Vamos querer, vamos querer. Ô, 93. 9,763 a gente precisa. Ou mais, é claro. Ai, podia apagar essa fadezinha também, né? Bom, é que o Grim já foi feito, né? A luvinha já tá na conta, já... Coisa fina. Mano, profite, my friend. Gut fadezinha também tá na conta, irmão. Já ganhamos pra ele mais de 750 dólares em skins. E ainda tem 125 doll de sal. Ó, já chegou, inclusive, as duas skins. Já vamos aceitar aqui a Snow Leopard. Veio testado em campo. E a Gut veio... Nova de fábrica, stat track. Tá bom, melhor do que minimal era. Guys, ainda tem 125 doll. Deixa eu ver o negócio. É meter muito louco tentar uma parada assim, velho. Caralho, a M4 fade tá subindo o preço dela, né? Ela tava 390 doll. Já tá quase 600. 1% a gente não tem muitas tentativas. Hum, vamos na fé. Ah, eu achei que ia, mano. Nossa, velho. Que beitadinha. Ia ser histórico pagar em seguida assim, velho. Mano, eu perdi a chance de comprar a M4 fade e a AK beabá dos monstros pra mim. Eu sorteei as duas que eu tinha ganhado. Eu ganhei no CSGonete as duas. Mas eu sorteei. E agora elas estão caras. Muito caras. O pessoal parou de abrir as estrelas. É, então. Eu senti que a galera deu uma esfriada nas estrelas lá no CS. Talvez seja esse motivo da valorização da M4 fade e da AK beabá. E a galera no começo tava ruxando muito. Eu não tive essa visão. Pensando agora, tá acontecendo óbvio. No começo muito hypado e depois vai esfriando. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu tinha investido na fade na hora que baixou muito o preço dela. Uma coisa que hypado... Nossa, 98. Se eu tivesse dado o tiro, eu tinha pego. Não tinha como saber. Tá bom, velho. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá lá, guys. Ganhamos a Snow Leopard e a Gutfade pra ele. Agora, vamos ver quanto foi a forra aqui. Snow Leopard testado em campo tá valendo R$3.428. Gutfade StatTrack Factory New, R$2.206. Mano, deu quase R$1.000. Quanto que nós depositamos pra ele? R$150. Tô falando, irmão. Hoje é o dia, my friend. Isso é csgo.net. Isso é cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Agora eu quero ver outra coisa. Quero ver quantos por cento fade vê essa faca. Float 0.009. Float excelente. 92% fade. Um float absurdo. Agora, guys. Vamos ver elas lá dentro do jogo. Começando pela Gut e depois a gente vai pra Luz. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do csgo.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Irmão, pode falar o que quiser da Gut. A Gut fade é insana. Ó com a chuvinha. Ó com a chuvinha. E agora vamos ver a tal da Snow Leopard dele. Aí. Pô. Ah, a Snow Leopard é aquela luva coringa. Você consegue usar qualquer faca com ela. Ah, Saulo, eu gosto de um inventário combinando. Só que sei lá. Eu tenho uma faca vermelha e a minha alpe é verde. Como que eu combino uma alpe verde com uma faca vermelha? Uma luva branca. Uma luva preta. Aquela aride também combina com tudo. Que ela é meio beige. Então tem algumas luvas que você consegue fazer o inventário combinando. Uma luva ficando padrão. Por mais que eu não sou muito sommelier de moda, né? Eu uso a minha Butterfly Rubik com a minha Crimson Kimono. Mas a minha Crimson Kimono eu emprestei para o Cacerato. Aí eu acabei colocando a minha Snow Leopard com a Carambit. E eu achei um kit bonito. Por mais que ontem eu joguei com esse kit, teve gente que criticou. Pô, eu achei legal, mano. Pô, não tem erro. Combina, velho. A luva é branca. Faca verde combina. Não tem como não combinar. Pô, meus lindos. Então é isso. Conteúdinho de hoje feito com excelência. Sucesso total. O inscrito saiu forrado com faca feia de luva Snow Leopard. Quase mil dólares de Profit. Foi 5 mil... 1.600 reais quase, né? Que negócio assim? CSGO.NET Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Será que ele gostou? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta. E vem pra Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Lives todos os dias. Quem sabe você não ganha um sorteio do Saulinho. E eu faço um conteúdo desse na sua conta totalmente gratuito. Twitch.tv barra Saulo. Tamo junto, meus lindos. Um beijo e... Fui! Herói! I've been on go since a kid. Now I got house full of kids. Where I get one of you sick. Keep making that money flip. I've been on go since a kid. Now I got house full of kids. Where I get one of you sick. Keep making that money flip. Wait... There you go... Obrigado.